Fala galerinha, sejam muito bem vindos ao novo review do canal do JP Actions Se você está vendo esse vídeo e não me conhece, eu me chamo Jackson E vocês já viram no título qual a figura é, mas ela vem aqui nessa caixa, chegou hoje Eu vou deixar na tela para vocês o dia exato que chegou, mas chegou hoje, não sei que dia eu vou postar esse review Mas na data aí, aqui embaixo vai ter a data certinho do dia que chegou essa figura Ela é levezinha até então, eu acho que a caixa é um pouquinho exagerada Mas vamos ver como é o tamanho da peça, porque até então é a primeira vez que eu vejo ela de perto Vou deixar ela aqui no chão rapidinho Vamos abrir ela Crianças, cuidado com o estilete Sempre fechando o estilete, né? Caraca, olha, eu realmente confesso que A embalagem é bem grande e a figura bem grande Justifica realmente o tamanho da caixa, né? Fechar aqui a caixa bonitinho Então pessoal, vou apresentar para vocês aqui Esse tiranossalos rex da linha de Nuscape da Matel Perfeito pessoal, a peça já está aí na base, né? Antes de mostrar alguns detalhes da caixa e até mesmo da figura Já peço humildemente que se você não é um inscrito no canal Está vendo que esse vídeo não é um inscrito? Dá uma forcinha para o JP, se inscreve no canal Se você já é inscrito, deixa aquele like maroto no vídeo Se você não é inscrito também, se inscreve e deixa o like, né? E se você é inscrito, deixa o like aí maroto no vídeo Que vai ajudar bastante, né? O engajamento do vídeo Ative também as notificações para ficar com adentro de todas as novidades Eu vou deixar aí na tela para vocês as minhas redes sociais, né? Eu trabalho mais com Facebook, Twitter e Instagram Estou presente mais no Instagram, né? Vou deixar aí na tela para vocês minhas redes sociais Sigo também a Ariane, que ela tira fotos lindas de algumas peças da minha coleção, né? Então vou deixar aí na tela para vocês o Instagram dela Se vocês também tiverem dificuldades em encontrar o Instagram Na descrição vai ter o link para vocês serem direcionados direto para lá Belezinha? Então pessoal, sobre essa peça Eu comprei ela em uma super promoção das lojas americanas Se for pesquisar hoje no mercado livre Ela está em torno de R$500 até R$600 Na Rehap, se eu não me engano, ela está R$400 E eu consegui nas lojas americanas O preço de R$299 Então eu paguei R$299 nessa figura Eu comprei para um aplicativo chamado AMI Esse aplicativo AMI, ele devolve o valor da figura em cashback Ou seja, eu comprei essa figura E eu vou ter daqui a mais ou menos uns 15 dias, 20 dias Um cashback de volta de R$20, se eu não me engano Eu vi lá Ou seja, na minha próxima compra eu vou ter R$20 de cashback Que eu posso usar como desconto, por exemplo Isso que é bacana, que eu acho legal de comprar nas lojas americanas Comprar pelo aplicativo AMI Que tem essa questão do cashback que volta um valor para você Mas acho que eu já falei demais, pessoal Bora aqui, vou mostrar os detalhes da caixa E depois os detalhes da figura para vocês Certo, agora eu vou tirar a peça aqui da caixa Ela vem com esses aramezinhos aqui Que prende aqui a parte de cima E também essa parte aqui da jaula E na parte de baixo aqui do pé Vou ter que virar a caixa Vou ter que tirar essa parte aqui da caixa Para desprender a pata Eu vou tirar então Primeira figura aqui Para mostrar mais de perto detalhes da caixa para vocês O meu fiel escudeiro já estava com saudade O alicate Então bora aqui tirar a peça Como eu falei, tem os arames aqui Aqui se vocês perceberem Vai ter meio que uma coisa Aqui até avisa Uma setinha que é para arrancar Manual Guia de instrução Manual, enfim Aqui é aquele lacre que eu mencionei para vocês Lacrezinho tirado Ela tem também Uma parte aqui de trás Que teria que tirar toda a caixa Mas eu vou ser um pouco agressivo aqui Enfim Depois eu dou uma modificada aqui na pata Ela está meio torta aqui Mas eu vou guardar aqui Para mostrar a figura para vocês depois Daí temos que tirar as grades Que até então elas também vêm com arame ali Isso aqui vai ser meio difícil de tirar Tranquilo tirar A gradezinha tirada Essa aqui Eu vou ter que Infelizmente Eu vou ter que danificar a embalagem Porque ela vem presa nesse plástico Aqui nesse blister Mas eu acho que já dá para mostrar Um pouquinho da embalagem aqui para vocês A paisagem aqui que me parece É da ilha Sorna Com a grade aí Ela toda danificada O dinossauro escapou daí É o mesmo estilo da linha Dinoscape Até mesmo do Scorpius Rex Aqui um pouquinho do movimento Da peça Que emite som O nome do dinossauro É da linha Stop and Escape Ou seja Fuga extrema Dinoscape O Darius aqui Temos o touro O logo do Jurassic World Acampamento Critáceo Na parte Opa Na parte de trás A gente tem um foco a mais No movimento Fazendo esse movimento Para cá Ele bate o pé O outro lado Bate o outro pé E você fica alternando Os lados ali na cauda Que ele fica batendo o pé Simulando que o tiranossauro Rex Está chegando Aqui tem o movimento da cabeça A gente tem um botão Aqui ela faz o movimento Da cabeça E se tiver a grade Na teoria Ele vai acabar Quebrando a grade E se libertando Temos também aqui O Scorpius Rex Que é da mesma linha Do Dinoscape Como eu mencionei para vocês Vou até tentar fazer Um comparativo depois QR Code Logo do Jurassic World Acampamento Critáceo Então pessoal Seria até então Isso que eu teria Para mostrar para vocês Da embalagem Até uma embalagem Bem grande Até justifica aí O tamanho daquela caixa No início do vídeo Que eu mostrei para vocês E aqui eu vou ter que Danificar a embalagem Infelizmente A embalagem é até bonita Para poder tirar Essa outra peça Aqui da grade Agora eu vou mostrar Mais de perto Os detalhes da figura Para vocês Perfeito pessoal Já tirei aí A peça da caixa Eu tive que danificar A caixa Para tirar Essa partezinha Que eu mostrei para vocês Aquela hora Tive que danificar Mas até então Essa aqui é a parte Que vem junto Ela vem assim Mas desencaixa Aqui até então Só encaixar de volta Que consegue montar A grade De captura E essa parte Que vem Trancada lá No bliss Encaixa aqui Para ficar Esse movimento Aqui Caiu Mas depois Eu vou mostrar Para vocês No mecanismo dela Como é que se usa Essa grade Vou focar agora Nessa peça Que Gente Eu só tenho Elogios Para Mattel Para essa peça Para mim É uma das melhores Representações De Tiranossauros Rex Da Mattel Principalmente Voltada Para a nossa Querida Rex Você bate o olho Nessa peça Para você ver Claramente Que é a Rex Eu vou mostrar detalhes Porque você bate o olho E vê que é a Rex Primeiro A coloração Marrom clássico Da Rex Principalmente Do Jurassic Park Tem esse marrom clássico Que está presente Aqui na lateral Principalmente Aqui no final Da cauda Vai descendo Toda a extensão Do corpo Predominante Toda As patas traseiras E dianteiras Também Os dois lados As patas São dessa coloração Desse marrom Aqui as garras Por incrível que pareça Todas as garras Seja das patas traseiras Quanto das dianteiras São pintadas Uma coloração De um marrom Bem escuro Quase indo para um preto Um ponto positivo Para Mattel De novo Além desse marrom clássico Que está presente Na lateral Pescoço Até mesmo Bem presente Aqui no crânio Nos dois lados Do crânio Está bem presente Temos o tradicional Manchadinho Na parte de cima Que eu vejo Que parece um marrom Ainda mais escuro Quase indo para um preto Quase indo para um Naturalidade de preto E foi muito bem distribuído Até então Eu achei demais O jeito que eles distribuíram Esse manchadinho Infelizmente Não acaba Ele acaba Aliás aqui Não continua Até o final da cauda Eu acharia interessante Continuar Até o final da cauda Mas enfim O jeito que eles distribuíram Esse manchadinho Nos dois lados Na parte de cima Mais na lateral Das costelas Eu curti Curti a distribuição Desse manchadinho Chegamos aqui Na parte do crânio Que para mim É muito lindo O que eles fazem Com esses tipos De tiranossauros Que é a questão Do manchadinho Aquela mancha Aquele sombreado Ao redor dos olhos Dá aquele olhar Característico De tiranossauro Aquele olhar De Ah Você Você não vai sobreviver Se você dá de cara Com esse aqui Com esse olhar Realmente bate o medo E é isso que eu gosto Quando a Mattel Passa essa sensação Para quem compra Para quem coleciona Principalmente Os tiranossauros Deles Que é esse olhar Com esse sombreado Para mim Olhar com o sombreado Já ganha figura Já ganha Em questão de pintura Ainda mais com esse olho Bem chamativo Esse olho bem amarelão Com sombreado Ao redor É muito lindo A questão de coloração Realmente É fantástica Temos daí A última parte De cores Que seria Esse marronzinho Esse amarelo queimado Perdão Esse amarelo queimado Aqui na parte de baixo Da mandíbula Que desce a extensão Do pescoço E acaba aqui Nas patas traseiras Em questão de cores Realmente Ah Faltou falar Aqui dos dentes Que Foram muito Muito bem pintados Muito bem esculpidos Muito bem moldados Algumas figuras Da Mattel Os dentes são Acavalados A pintura Dá a entender Que os dentes São acavalados E até mesmo O molde da própria peça Dá a entender Que os dentes São acavalados E aqui não Pode ver que eles foram Muito bem esculpidos Individualmente Até então Parece que foram feitos Individualmente Até então A língua Muito bem esculpida Muito bem pintada Também Rosinha tradicional Dos tiranossauros E algumas peças Da Mattel Em questão de cores Realmente seria isso Que eu teria Para falar da peça Ela é Cores Nota 10 Mais outro ponto positivo Para Mattel Em questão de cores Detalhes Pessoal Outra nota 10 Outra nota 10 Porque tem O característico A marca de batalha Aqui De garros Aqui Nesse lado E tem esse lado Nesse lado Vocês podem perceber Aqui na parte Da mandíbula Que também tem A característica A cicatriz Da nossa querida Rex E se vocês perceberem Aqui no rosto Até na parte de baixo Da mandíbula Muito escamosa Muito detalhada Uma musculatura Aqui também Na parte de baixo Da mandíbula Na parte de cima Algumas Estudermas As características Sobrancelha Aqui do tiranossauros Algumas fenestras Aqui também A parte aqui Bem enrugada Bem escamosa Enrugada também Você passa a mão Dá para sentir Dá para ver A pele toda Enrugada e escamosa Aqui na parte de cima Também As patas Todas escamosas Também Até o final da cauda Tem esse detalhe Então Só na parte de baixo Aqui Aqui tem a parte Da mandíbula Que é bem musculosa Bem escamosa E de repente Vem para um material Mais seco Até então Mais liso Perdão Mais lisinho Sem muitos detalhes Mas no mais No geral Em detalhamento Eu vou dar um 10 Também Porque é uma figura Muito detalhada E a questão E a questão Das articulações Outra coisa Que a Matel Fez nessa peça Que eu amei Que eu vou dar nota 10 Também já É a questão Das articulações Como vocês viram No início do vídeo Lá na caixa Ele tem um movimento Aqui da cauda Que dependendo Do lado Que você faz Ele A peça levanta Pata direita Ou esquerda Como se ela estivesse Simulando Que estivesse andando E batendo O pé no chão Vou simular Aqui pra vocês Esse movimento Pra cá E esse movimento Pra cá Como se o Tiornoçor Rex Estivesse andando Igual a cena Dos Explorers Lá que o copo Começa a tremer Deitei esse movimento Da cauda Que equivale A um movimento Aqui da pata Temos articulações Aqui na pata As patas dianteiras A boca Ela abre De acordo Aqui vocês podem perceber Que tem até mesmo Um divisório Aqui Que faz parte Desse movimento Aqui Que eu clicando Aqui O som Sai daqui Tanto das patas Traseiras Com o bater do chão Quanto o movimento Que eu faço Aqui Esse é o movimento Que ela faz Apertando esse botão Aqui em cima Onde a cabeça Ergue E aí Onde entra O mecanismo Que é a grade Seria assim Que ele ficaria Na grade E agora Vamos para Um momento Decisivo Do review Que é ver Se isso aqui Realmente vai sair Com o movimento Do botão Um, dois, três Saiu De segunda Mas acabou Saindo O movimento Da grade Com a grade Até então Teria O QR Code Caso vocês Queiram Escanear Eu vou deixar Focado na tela Para vocês Tentarem escanear O logo Aqui do Jurassic World Barra Jurassic Park Prova a originalidade Da peça E no mais Seria isso Que eu teria Para falar Para vocês Eu vou escanear Agora a peça E logo em seguida Com certeza Eu vou fazer Comparativos Com outros Tiranossauros Que eu tenho Aqui na coleção Perfeito Pessoal Vou abrir Aqui o aplicativo Do Jurassic World Do acampamento Cretáceo Aqui Vamos clicar Aqui em escanear Eu acho Que vai ser Um escaneamento Tranquilo Porque a pata Do dinossauro Aqui Do tiranossauro Ela é bem grande O QR Code Também é bem grande E fica mais fácil Falei Fica bem tranquilo Tentando escanear Então eu mostro Para vocês Ah eu esqueço Que a linha De no escape Vem a grade Clicando três vezes Aqui você libera O dinossauro Mas já vamos De cara Que dá olhar 360 Porque eu tenho Coisa para reclamar Coloração Da parte Isso Berra Grita Minha tiranossauro Marronzinho Ok O olhar O olho amarelo Com a sombreada Ok Tranquilo Só que eu estou sentindo Muita 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 Falta Do manchadinho Na parte de cima Tem uma sutileza Ali Um leve manchadinho Sutil Ali Mas Faltou Faltou realmente O desenho O desenho Tá ok Mas faltou Só essa Muita 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 Clicar Para ela Berrar Aqui Para ela Gritar Vai O rugido clássico De um tiranossauro Vamos para as informações Agora A primeira delas É Um tiranossauro adulto Come 140 quilos De carne Por dia T-rex Tem instintos Maternais Ela cuida De seus filhos Ela é uma predadora De emboscada Contando com Ataques Surpresas Para pegar A presa A quarta Vai Vai Clica A quarta Foi Seus braços curtos Podem cada um levantar Cerca de 400 libras Sabe lá Quanto é 400 libras Ela é a maior carnívor De todos os tempos Essas foram Os dados Informações Aqui do aplicativo Bora voltar lá Para a peça Para medidas E comparar Com outros Tiranossauros Aqui da coleção Perfeito pessoal A peça já está Escaneada Agora Vamos para as medidas Da peça Vou pegar Aqui a trena Da ponta Do focinho Até a ponta Da cauda Dá em torno De uns 52 cm De comprimento De comprimento Da ponta Do focinho Até a ponta Da cauda A parte mais alta De altura Que ela teria De medidas Eu vou usar Aqui a parte Do olho Da sobrancelha Que me parece A parte mais alta Mesmo Dá em torno De uns De uns Dezinhove Centímetros De altura Então Essas seriam As medidas Dessa Dessa figura Momento comparativo De um escape Bem maior Do que o Extreme Damage Mas como eu falei Já tem review No canal Então Dá uma passadinha Lá Que eu deixei O card Para vocês Para vocês Darem uma olhadinha No review Depois Comparativo Número 2 Dinoscape Em comparação Com o Tiranossauros Mega Mordida Também Da Mattel Já fiz review No canal Desse carinha Aqui Vou deixar Um card Para vocês Darem uma olhadinha Mais tarde No review Comparativo Para essa questão De cor Bem nítida A questão De cores Que é bem Diferentes E questão Do tamanho Também Dinoscape Até o momento Com os comparativos Continua sendo O maior Tiranossauro Que eu tenho Até o momento Agora vamos Para o próximo Tiranossauro Comparativo Terceiro Comparativo Dinoscape Em comparação Com Tiranossauros Dino Revised Em questão De tamanho Eles estão Acho que Na mesma escala Em questão De altura Até parece Que o Dinoscape É um pouquinho Maior Em questão De comprimento Parece que Eles tem As mesmas medidas Até então No meu ponto De vista Já tem review Desse carinha Aqui no canal Um dos primeiros Review Se eu não me engano Vou deixar Aqui na tela Para vocês O card Caso vocês Querem dar Uma olhadinha Mais tarde Nesse review Desse tiranossauro Aqui da linha Dinoscape E o último comparativo É Dinoscape Com Dinoscape No caso Tiranossauros Com Scorpius Rex Já fiz review Desse carinha Aqui no canal Vou deixar Um card Aqui para vocês Caso queiram Dar uma olhadinha Mais tarde Então Essa é Só questão De comparativo Quase o mesmo Tamanho Scorpius Rex É bem grandão Em comparação Com o Tiranossauros Da Dinoscape Perfeito Perfeito Pessoal Apresentei Para vocês Hoje O review Completo Dessa figura Que é o Tiranossauro Rex Da linha Dinoscape Espero que vocês Tenham curtido E gostado Do vídeo Do conteúdo E principalmente Da figura Me despeço Desse review E até Um próximo vídeo Tchau Tchau Perdeu algum vídeo Do canal Não se preocupe Vai aparecer aí na tela Algumas indicações De vídeos Que fiz De algumas figuras Da minha coleção E para não ficar De fora das novidades Se inscreve aí no canal E também não se esqueça De seguir nas redes sociais Arroba JP Actions No Twitter Facebook E Instagram